Olha os pedacinhos! Eu sou a Lestusa Eu sou a Landa E está começando agora um programa recheado de fenoa Amor, tá? E o que mais bom, gente? E é, está no ar um pedacinho de... Amor! Roda a linheta! E estamos voltando com a terceira temporada do Pedacinho de Amor Vamos estar aqui semanalmente Acompanhe a gente, né, Noa? Sim, papai, depois a gente pode fazer a quarta temporada Acho uma boa ideia Vou fazer essa quarta temporada Só a galera comentar aqui Gente, estamos muito felizes E o programa de hoje vai seguindo, ó Vai seguindo porque a gente está de volta E sabe o que a gente vai falar no programa de hoje? Eu não sei, papai Vou te falar, agora eu vou falar pra vocês de casa Sim, agora eu quero saber o seguinte de vocês Sim, você sabe quais são os cinco sentidos? Sim Quais são os seus sentidos? São o... Parada O prato Contato Contato E... A opção Ó, vai acertar Tá bom? Vidição 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 Só aqui Não acertou quase nada Papai vai ensinar pra você E pra você aí de casa Que ainda não sabe quais são os cinco sentidos Eu vou falar pra você Tato Olfato Paladar Audição E... Vi... 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 Vição Vição Tato Olfato Paladar Audição E visão Para testar os seus cinco sentidos de hoje Eu tenho um desafio pra você Você topa esse desafio? Tchau Então, tá Gente, eu vou fazer o desafio com nojo Cinco sentidos A gente vai colocar um negocinho pra vendar o seu Oi Oi A sua visão Ó, bora Ó, eu já vou falar no linguajar Os sentidos A sua visão E aí você vai ter que adivinhar Tato ou o fato Paladar Visão E a opção Vamos nessa? Vamos Então, let's go Let's go Vamos começar o nosso desafio dos cinco sentidos Aqui no pedacinho de amor Primeiro desafio Tato Ó E dá suas mãozinhas E você tem que adivinhar O que é isso? Vai ler um ponto Isso daqui é um papel higiênico Êêêe Um ponto Quer dizer que o Noa é muito bom de Tato Isso daqui é um papel higiênico Sim Não vale soprar para o Noa o que é, hein? Próximo desafio é o opato Ó Deixa a mãozinha aqui em cima E vou colocar pra você, ó Devagarzinho, cheira Isso aqui é pé? Aceitou e me sujou Perdeu o pé Ó, peraí Próximo sentido é o paladar Será que o meu pai descobriu o que é isso aqui? Linguinha moradora Tá preparado? Linguinha moradora Aceitou Os seus sentidos estão muito bagunçados Próximo sentido agora Que a gente vai ver se o Lua tá, ó 100% é audição Lua, a gente vai tocar uma música E você vai ter que adivinhar De quem é essa música Vamos lá? Mais uma pintadinha Êêêê Mais um ponto Agora É o desafio da visão Você tá preparado? Mas eu tô comendo Calma Tá preparado o desafio da visão? Tô Então tá Olha pra cá Vou colocar uma coisa na sua frente E você vai ter que me falar O que você tá vendo O que você tá vendo? O senhor E sabe o que eu tô vendo? A pessoa que eu mais amo O menino mais lindo desse mundo Pessoal Que o Lua acertou tudo Uma salva de palmas Lua Um pedacinho de amor da nova temporada Espero que vocês tenham gostado E acompanhem a gente aqui Como eu falei, semanalmente Porque tá recheado de muita coisa boa, não é, Noah? É isso aí, galera Então, um beijo E até semana que vem Tchau